Olá pessoal, tudo certo com vocês aí? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês aí uma das poucas mudas que vingaram aqui no sítio nosso que é um pé de banana prata bacana, das últimas vezes que eu vim aqui esse pé estava crescendo ainda aí como já faz muito tempo que eu não venho aqui já cresceu tanto que é uma, duas, tem uma atrás ali três, quatro, quatro pé de banana um perto do outro o certo era deixar só um aí aqui também já tem mais um crescendo aqui também já está crescendo mais um e na época que eu plantei aqui eu tinha dado uma muda para o meu irmão e na casa dele já tinha dado um cacho de banana e aqui estava demorando aí hoje eu cheguei aqui para minha surpresa aqui, tem um cacho de de banana aqui aí depois eu vou mostrar para vocês eu cortando ela pelo que eu estou vendo aqui já está num tamanho bom já dá para cortar ela aí eu vou lá pegar o facão lá e já corto ela é o primeiro fruto que a gente vai estar colhendo aqui no sítio graças a Deus é como eu falei nos vídeos anteriores aí a gente planta algumas coisas ali laranja, goiaba mas infelizmente as cortadeiras atacam tudo quando não é as cortadeiras é bezerro, cavalo aí aqui por estar plantado num lugar protegido os bezerros não entram é um lugar mais úmido por causa das nascentes aí vingaram os pés de banana aqui e vamos colher aquele cacho ali e levar embora para a pinda valeu pessoal daqui a pouco eu mostro o cacho para vocês aí bom pessoal aqui eu vou tentar arrancar o cacho ali vou cortar o pé porque como já deu o cacho de banana ele ainda não vai dar mais nada cortar ele e levar o cacho embora ele já caiu ali e já fica mais fácil para pegar como eu estou sozinho aqui também fica meio ruim para filmar e ao mesmo tempo cortar vou mostrar o cacho para vocês ali é isso aí pessoal só cortar ali e levar embora valeu quem puder deixa um like aí se inscreva no canal indique o canal para outras pessoas aí para que o canal possa crescer cada vez mais o intuito meu não é apenas ganhar dinheiro com o youtube para consumo próprio né mas eu vejo bastante gente publicando vídeo ajudando crianças carentes essas coisas assim e é um projeto assim que eu me interessa bastante sabe poder ajudar o próximo e o meu objetivo é esse também porque não adianta a gente juntar dinheiro como diz a bíblia juntar dinheiro é ouro na terra a gente tem que juntar ouro no céu né e vamos em busca desse objetivo aí tentar conquistar as coisinhas e ajudar as pessoas também porque desse mundo a gente não vai levar nada então não adianta eu deixando a serrinha pronta para minha filha aí já está bom para caramba para ela ensinar ela certinho a cuidar da terra e o resto é ajudar as pessoas aí valeu forte abraço a todos aí e fiquem com Deus